Salve, salve pessoal! Continuando aqui a exploração da coleção do nosso querido e saudoso professor Luiz Carlos Encontramos aqui uma planta, não deixa de ser uma fruta, não sei se é comestível, talvez até seja uma punk Precisamos até o pessoal que está mais ligado no lance da punk, se souber, nos informe como consumir o coitec A gente vai sim fazer um teste aí, experimentar né Paulo, cozinhar, assar um coité aí para ver como é que fica Como é que come, você corta assim, tira o miolo e põe a comida dele Boa, vai ter que esperar de secar antes né Inclusive é realmente um dos fins, é um fruto que é realmente utilizado como um utensílio né É uma planta nativa eu acredito né Nativa da América Central, não sei se chega no Brasil Mas índio usa ela, o pessoal que faz artesanato aí faz muita coisa com coité Ou seja, é uma planta muito versátil né, dá para você transformar os frutos dela em corongas né Em cuias, em pratos, enfim É uma planta sagrada, eu sei que certas religiões e seitas aí tem ela como uma planta sagrada E vamos respeitar isso né, principalmente porque a natureza é sagrada de uma maneira geral E é isso aí, certamente vocês já viram coité, tem muita... já vi, a gente está perto do Natal né Perto entre aspas, mas você já viu árvore de coité de Natal cara? Lá em alguma cidade, não lembro aonde que eu buscava muda e tinha uma... Uma planta grande de coité numa casa lá na rua mesmo assim E o cara pintava uma bola de cada cor cara, ficava bem bacana Ficou bem interessante E é isso aí, não vai ter como terminar comendo né, nem fizemos o corte Mas é uma purunga, tem algumas secas aqui no chão que o chulé vai correr a câmera depois Então é uma plantinha muito bacana, para você que tem espaço e gosta de fazer uns utensílios naturais Essa com certeza é uma excelente planta para você ter no seu pomar Pé de cabaça né, que também é um dos nomes, esse é o nosso querido coité Beleza galera? Então deixa o seu joinha aí, se inscreve no canal Que nós vamos continuar a expedição Vamos lá